Jogarmos tão bem quanto possível. Isso não é controlável por nós. Nós devemos nos preocupar com aquilo que controlamos. Aquilo que não controlamos é perder tempo. E, nesse caso, aquilo que nos compete a nós é tentar jogar o melhor possível, acreditarmos naquilo que fazemos como o temos feito até aqui, saber as dificuldades que vamos encontrar nos mais variados contextos, mas essa situação, que foi uma realidade, foi uma realidade nestes Jogos de Junho, nós não o podemos controlar. Outros podem fazê-lo e devem fazê-lo. Pode só... Creio que estamos numa fase... Uma das coisas que... Aqueles que pensam nas regras e nas leis do jogo, uma das coisas que podem começar a pensar para o futebol, o mesmo que se praticam noutras modalidades. Jogarmos com um tempo útil de jogo. Como se faz no básquet, como se faz no handball, como se faz noutras modalidades. A partir daí acaba-se com este problema. E todos vão querer jogar e sabem que vão jogar aquele tempo.